Olá, boa tarde meus amigos, minhas amigas, eu sou o radialista Antônio Carlos Valente, aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, e estou iniciando o terceiro capítulo sobre a história de Santana do Livramento, curiosidades, esse canal que nós abrimos aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, o relógio marca 13 horas e 59 minutos, está faltando um minuto para as duas horas da tarde, uma tarde ensolarada, bonita, estou aqui olhando pela janela do meu apartamento ali, a rua dos Andradas, a rua Brigadeiro Canabarro, Andradas, esquina com a Brigadeiro Canabarro, movimento do centro da nossa querida cidade, Santana do Livramento. Nos dois capítulos iniciais anteriores, eu falei para os senhores a respeito da fundação de Santana do Livramento, os seus primórdios, anos, o seu início, desde quando foi fundada, no dia 30 de julho de 1823, portanto, há exatos 198 anos atrás, a cidade comemorou, completou 198 anos agora, no dia 30 de julho, deste ano ano de 2021. E eu falei que a cidade começou como um acampamento militar, efetivamente, sob o comando do general Dom Diogo de Souza, lá em campanha na localidade de São Diogo, São Diogo que fica a 70 quilômetros aqui de Santana do Livramento, da sede da cidade. E eu dizia para os senhores de que lá em São Diogo tem uma estância de propriedade do saudoso santanense Clésio Pinheiro, uma pessoa encantadora que já faleceu, pecuarista, e a estância do seu clésio, que hoje é administrada pelos seus filhos. Então, essa estância, ela está instalada exatamente no lugar onde começou Santana do Livramento, onde aquela coluna de militares, né, que passava por aqui, ali ela, muitos daqueles militares ficaram ali, ficaram aqui em livramento, depois vieram para cá, de campanha vieram para cá, como eu contei, por uma orientação do estancieiro Antônio José de Menezes, que é considerado o fundador de Santana do Livramento. Mas, então, eu queria dizer para os senhores, e também falei que uma parte também da estância do nosso amigo Rodolfo Cunha faz parte daquela, daquele lugar onde começou o, a história de Santana do Livramento, onde os militares estavam acampados, né. E a estância do seu Clésio Pinheiro, o nome da Estância, isso é uma característica singular, o nome da Estância é Capela, Fazenda Capela, Estância Capela. É algo interessante, curioso, eles colocaram o nome da Estância Capela em homenagem, alusão, a primeira capelinha, que lá foi erigida, quando Santana do Livramento começou, e depois fizeram a segunda capela, a definitiva, aqui, né, na cidade, que eu, que inicialmente foi na Rivadávia Correia, a Rivadávia Correia era conhecida como a Rua da Igreja, e em 1848, possivelmente em 1848, eles transferiram a capela para a Rua 7 de Setembro, em frente à Praça General Osório, onde hoje está a Igreja Matriz, né. E aí essa capela, a original, ficou até 1917, quando foi demolida e iniciou a construção da nossa, da nossa Igreja Matriz. Em 1918, e foi concluída, parte dela em 1925, e a totalidade da construção culminou, né, foi inaugurada em 1942, 43, com a inauguração do altar-mor, fazendo a capela, a Estância do Seu Clésio Pinheiro. E eu tive uma informação, já há algum tempo atrás, até por familiares do Seu Clésio Pinheiro, de que numa das mangueiras da Estância Capela, eles teriam encontrado uma espécie de ruínas, de resquícios, do que teria sido a primeira capelinha, aquela que foi incendiada, numa das mangueiras lá da fazenda Capela do Seu Clésio Pinheiro, que, como eu disse, hoje é administrada pelos seus filhos. Isso é interessantíssimo, né. E uma outra curiosidade, alguns anos atrás, um grupo de jovens santanenses, e eu me lembro disso muito bem, alguns anos atrás, um grupo de jovens, de famílias da sociedade de Santana do Livramento, jovens estudantes, universitários, que estavam estudando fora, e alguns estudando em livramento, eles realizaram uma cavalgada até a localidade de São Diogo, até a fazenda Capela, e também lá uma parte da fazenda do Rodolfo Cunha, para tirarem fotografias, fazerem, realizarem um vídeo, né, sobre o local onde começou realmente Santana do Livramento. Foi emocionante, e esses jovens apresentaram na sala cultural, eu estava presente, eu fui na sala cultural assistir a palestra deles, e a... eles levaram, convidaram a professora Vera Prado Lima Albornoz, nossa querida amiga Verinha, que é uma professora conceituadíssima de história, pesquisadora, historiadora, né, autora de livros, inclusive o livro sobre a história do frigorífico Arma, a Verinha foi, naquela oportunidade, porque ia ter um ato lá em campanha, e a Verinha ia proferir uma palestra sobre as origens de Santana do Livramento, em loco, lá no, lá mesmo no local. Mas aí acabou chovendo muito, uma chuva torrencial, a Vera me contou, e ficou assim, o lugar se transformou num atoleiro, muito barro, muita dificuldade, e até eles tiveram dificuldade depois de sair de lá. E a palestra acabou não acontecendo naquela oportunidade. Mas eu soube que eles até colocaram uma placa, colocaram placas lá, sinalizando com síntese de locais históricos que remetem, que remetem à fundação da cidade. Lá em São Diogo, na Fazenda Capela, do seu Clésio Pinheiro, e eu acredito que também tenham visitado lá o estabelecimento do Rodolfo Cunha. Isso é uma curiosidade muito interessante, a iniciativa desses jovens. Eu lembro que eles eram jovens entusiastas, estavam empolgados em resgatar a história de Santana do Livramento e apresentar para a comunidade um filme lá do próprio local. Isso seria a respeito dessa cavalgada que os jovens realizaram até a Fazenda Capela, lá na localidade de São Diogo. E agora eu gostaria de usar os minutos finais para voltar a falar sobre a imagem de Santa Ana. Aquela imagem original de 1834, uma imagem, é uma imagem enorme, ela é talhada em madeira, com a Santa Ana, que é a avó de Jesus Cristo. Conforme eu disse nos comentários anteriores, nos meus relatos anteriores, a Ana é mãe de Maria, ela e o seu esposo Joaquim, São Joaquim, tanto que eles são patronos dos avós. Ana é mãe da Nossa Senhora, da Virgem Maria. Essa imagem de madeira, que hoje está no Museu Municipal da Vicanabarro, lá na antiga aviação férrea, na estaçãozinha de trem, que agora é a Estação Cultura, e que os senhores poderão visitar. Essa imagem me contou o professor Agapito Pratis Paulo, que lá nos anos 20, nos anos 30, 1928, 1928, 1928, nessa data dos anos 20, anos 30, a imagem de Santa Ana, a original, que é a de 1834, que foi doada pela fazendeira Ana Ilha de Vargas, essa imagem, durante alguns anos, anos 30, ela decorou um dos primeiros carros fúnebres de livramento. Nos cortejos fúnebres, essa imagem de madeira, ela esteve afixada na frente do carro fúnebre, que transportava os ataúdes, o caixão dos falecidos, rumo ao cemitério municipal. Então, carro fúnebre antigo, me disse o professor Agapito, carro um tanto sinistro, né? E a imagem na frente, fixada na frente do automóvel ali, ela ia balançando. Essa imagem de madeira de Santa Ana. Depois, ela foi parar na residência de um médico espanhol, que morou muitos anos aqui em Santa Ana do Livramento, que teria clinicado aqui em Santa Ana do Livramento, doutor Gonzales, sobrenome Gonzales, e que é quem construiu, mandou construir aquele prédio ali, aqui da Rua dos Andradas, em frente à Praça General Osório, onde durante muitos anos foi sede do Clube Livramento, onde funcionou o Clube Livramento. Pena que aquele prédio foi desfigurado, descaracterizado, mexeram na estrutura, na fachada do prédio. Tão triste isso, né? Mas era um prédio lindo, né? Não era um prédio para ser totalmente preservado, né? Agora, eu soube que a ACM, a Associação Cristã de Moços, adquiriu aquele prédio, e em breve vai ser a sede da ACM, vai ficar muito bonito, vão restaurá-lo, vão embelezá-lo, vão construir ali, e vai ficar, vai ter muita utilidade para a nossa cidade, né? Um salão de festas, salão de ginástica, piscina, um mini teatro, é o que eu ouvi falar. Mas ali onde era o Clube Livramento, era a propriedade, me falaram, me falou o professor Agapito Pradespaulo, antes de falecer, que esse médico era o proprietário daquele prédio e mandou construí-lo. E a imagem de Santa Ana, depois de ter feito parte dos cortejos fúnebres, no principal automóvel fúnebre, esteve na residência desse médico. Ele cuidou dessa imagem. E em 1948, vejam bem, em 1948, quando a paróquia de Santana comemorou, completou o centenário, né? Que ela veio ali para a praça, como eu disse, possivelmente em 1848, se transformou em paróquia, que aí já abrange várias comunidades, né? Várias capelas. Quando ela completou cem anos, em 1948, porque se ela foi para ali em 1848, em 1948, ela completou cem anos. E aí o bispo, na época, solicitou, foi atrás da imagem de Santa Ana, conversou com o doutor Gonzalez, e o doutor Gonzalez devolveu a imagem para a igreja, e aí a imagem de Santa Ana fez parte de todas as comemorações, de todas as cerimônias que aconteceram em 1948, para assinalar o centenário da paróquia de Santana. Depois dos festejos, o bispo fez a entrega, fez a doação da imagem para a prefeitura municipal de Santana do Livramento. Entregou ao prefeito, e o prefeito, a administração municipal, em 1948, colocou a imagem de Santa Ana, ela foi entronizada no Salão Nobre Flores da Cunha. Aquele nosso Salão Nobre tão lindo, clássico, onde acontecem os concertos, onde acontecem as reuniões importantes, lá em cima do Palácio Moisésiano, a imagem de Santa Ana foi para o Salão Nobre em 1948, depois das comemorações do centenário da paróquia de Santana. E ficou durante alguns anos, quatro anos no Salão Nobre, muito bonita, num lugar pomposo, ali no Salão Nobre Flores da Cunha. E aí, em 1952, o historiador Ivocajane, querido historiador Ivocajane, inaugurou o Museu Municipal da Vicanabarra. Ele começou a reunir objetos, pontas de flecha, lanças, bolhadeiras, fardamentos de militares, e foi reunindo esses artefatos e montou um pequeno acervo na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa. Ali foi a primeira sede do Museu da Vicanabarra. E aí, o historiador Ivocajane pegou a imagem de Santa Ana, essa imagem que está lá no museu, tirou do Salão Nobre, pediu licença, solicitou, evidentemente, teve todo um ato, e ela saiu do Salão Nobre e foi para o Museu Municipal da Vicanabarra em 1952, quando foi inaugurado o museu, e ela está ali no museu até hoje, até os dias atuais. Sempre quando eu vou no museu, eu fico um tempão olhando a imagem de Santa Ana. Ela tem uma estrada, ela tem uma história, a imagem de Santa Ana, toda talhada em madeira. São alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês no capítulo de hoje sobre a nossa Santa Ana do Livramento. Aliás, hoje eu ganhei de presente, estava me faltando esse livro, Ivocajane, Santa Ana do Livramento, 150 anos de história, terceiro volume, do ano de 1986, quando o historiador lançou esse livro maravilhoso. Aqui tem a história dos quartéis de Santa Ana do Livramento, a história dos circos que passaram por Santa Ana do Livramento. E o genro do historiador Ivocajane, meu querido amigo Paulo Luizelli, e a sua esposa, a filha do historiador, minha querida amiga Maria Estercajane, me deram de presente. Tive o prazer de visitar a residência deles hoje, nesta segunda-feira, hoje, como eu disse, são 2 de agosto de 2021. Agora o relógio marca 14 horas e 15 minutos, 2 e 15 da tarde. Muito obrigado, Paulo Luizelli, muito obrigado, Maria Ester, você sabe o quanto eu gostava do pai, do teu pai, Maria Ester, e do teu sogro, Paulo Luizelli, pessoa maravilhosa, inteligência prodigiosa, o tabelhão do tempo, historiador Ivocajane, que esteja num lugar de muita luz, e muita paz no reino dos céus. Ficamos por aqui hoje, senhoras e senhores. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço a todos, aqui do Antônio Carlos Valente. Um beijo no coração dos senhores. Vou continuar tomando o meu chimarrão aqui, pessoal, que eu gosto muito do meu chimarrãozinho. Um abraço a todos.